Quem que tá mais cansado, o senhor ou o violão? É, eu acho que os dois. Bom, o violão tá cansado porque ficou parado o professor de tempo aí. Faz tempo que eu não pego no violão. As mãos calejadas denotam a idade. Os dedos já não têm mais a destreza de antes. Mas o ritmo continua constante. José Guilherme aprendeu a tocar violão aos 10 anos. E hoje, aos 101, é exemplo do que a música pode fazer para longevidade. É um exemplo muito grande. Como a pessoa pode levar a vida de bem com todos. Com bons amigos, com um bom relacionamento. Com o trabalho, com os funcionários, com os fornecedores, com os alunos. Muito bacana. De vez em quando vem um senhorzinho aí. Ah, foi seu aluno lá na escola. Ou então vim aqui e comprei o violão com você. Você regulou meu violão. Eu acredito até que a música tenha feito uma diferença. Porque estimula muito os dois lados do cérebro. Estimula a parte cognitiva. Tudo nele funciona bem. Você percebe que, apesar da idade, ele tem uma saúde de ferro. Com muita história para contar, seu José nasceu em 1922. Ano em que o Brasil comemorava o Centenário da Independência. A letra do Hino Nacional era oficializada. E São Paulo era palco da Semana de Arte Moderna. Ali, no bairro São Benedito, José viu um rapaz tocando um instrumento com cordas. Curioso, pegou o violão na mão e, como um instinto, começou a tocar. Eu tinha uns 10 ou 12 anos. Desde muitos anos que eu consegui uma bolsa de estudo e fui para o Rio. Lá peguei o de Lermando Reis para dar aula de violão por música. Foi lá que eu comecei a fazer violão por música, partitura. Depois eu comecei a tocar de ouvido e tocar por música. Tocava os dois se quiserem. Para além da peculiaridade de chegar a mais de 100 anos de vida, há ainda mais para celebrar. É um centenário de dedicação à música. Especialmente à bossa nova. A bossa nova é a melhor música que tem a bossa nova. Porque tem acordes e sonatas, né? Tem acordes... Então eu já ouvi. Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negavas um beijinho A quem anda perdido de amor É o mais difícil que tem para tocar é a bossa nova. Mas as músicas têm dissonância, assim. Nunca enjoa. Nome conhecido entre os artistas. José fez história não somente no Brasil. Mas tem admiradores fora dele. Devido a sua destreza na arte de tocar o violão. E sobretudo, também ao seu empreendedorismo e engenhosidade. Ao iniciar a fabricação de instrumentos musicais ainda na década de 1950. Quando a maior parte dos equipamentos era importada da Alemanha. Eu fui na casa de um amigo meu lá na Rua 1. Eu fui lá para ver um piano dele que eu fosse lá. Para eu afinar uma nota no piano. Não tinha quem afinasse aqui, não. Aí eu fui lá afinar. E ele tinha a chave de piano, né? Ele deu a chave. É com essa chave que eles afinam aqui. Aí eu peguei lá na cavilha e falei. Eu vi aquela chave de piano. E ele falou, né? Essa chave de piano não tem quem faça aqui no Brasil. Vem da Alemanha. Custa tanto. Quando ele falou o preço da chave. Puxa, eu vou fazer isso aí para vender. Falei, olha. Pode fazer que você vai para São Paulo e vende tudo. Aí eu fiz meia dúzia. Viajei para São Paulo pessoalmente. Fui na casa da Bevilacqua, que era o meu irmão Vitale. Fiquei a chave de piano, né? Concei a chave de piano. Falei, mas sei. Eu sei que faz. Aí só que fui eu que comprou. Comprou as seis chaves. Olha isso aí, querido. Quanto é tudo? Comprei bem caro. Foi o começo. Aí inventei a abraçadeira de violão. Já existia a abraçadeira. Diz que vinha da Argentina, não sei o outro. Aí com um parafuso aqui embaixo. Não, é pouca parafuso. Pula uma bola aí para ele. Muda para cá. Fiz de mola, foi um sucesso. Aí eu pensei no bordão. Segurar o violão daqui, sabe por quê? Correia. Para apoiar o violão. Comecei a fabricar. Começou a vender. E foi embora. Aí veio o diapasão? Ah, o diapasão também. Perguntei na Casa Manão, o diapasão. Falei se é capaz de fazer o diapasão. Falei, ué. Pode tentar. É, o diapasão só vem da Alemanha. E custa tanto. Quando eu falo o preço, a me interessou na mesma hora. Aí vim para o Rio Claro e comecei a fazer o diapasão. A capacidade de elaborar e fabricar instrumentos foi desenvolvida nas oficinas da Companhia Paulista. Onde José trabalhou e deu aulas no curso do Senai. Comecei a aumentar a produção. Comecei a pegar os alunos meu lá do Senai. Comecei a trazer os melhores alunos, dois ou três. Para me ajudar em casa de sábado e domingo. A fabricar todas essas coisinhas. E foi embora. Mas um dos destaques foi a fabricação do primeiro vibrafone brasileiro. Um instrumento de orquestra muito utilizado. E muito caro para a época. Depois de muito tempo que eu visitava a Casa Manão e todas as casas lá. Um dia eu vi um vibrafone na Casa Manão. Eu nunca tinha visto aquilo. Acho que ninguém tinha no Brasil. Aí perguntei para o dono lá. Ué, o que é isso aí? Falei, isso aí é vibrafone. Ele foi lá e tocou para ouvir. Eu falei brincando. Falei, vou fabricar. Fabricar? Você é capaz de fabricar isso aí? Ah, vou fazer um. Aí vim para o Rio Claro. E fiz o primeiro. A tecla. Peguei bola de automóvel. Aquelas bolas de automóvel. Para endereitar tudo em uma ferraria. Endereitar tudo. Eu cortei os tamanhos e afinei. Fiz o primeiro vibrafone de mola de automóvel. De aço. Porque ele não é de aço. Ele é de alumínio. Alumínio duro, né? Mas o primeiro eu fiz de aço. Aí o dono, quando eu fui com ele baixar, enfiando lá para ele. Fabricar. Ele falou, como é? Você disse que ia fazer o... Não é? Fiz, velho. Mas você fez e não trouxe aqui para mim? Lá não ficou muito bom. Fiz com mola de caminhão, mola de automóvel. Como não ficou bom? Traz aqui para mim. Eu compro de qualquer maneira. Comprou. Na década de 60, com a falta de magazines e com o auge da televisão, José começou a vender produtos eletrônicos e até mesmo bicicletas. No entanto, foi a jovem guarda e a produção de guitarras que impulsionou as vendas. A guitarra foi a coisa que mais dinheiro me deu. A violão dominou. De tal maneira que nada passa a perna. Ele foi o exemplo, né? Para nós, de tanto de trabalho que ele criou sozinho, praticamente, não só, né? Junto com todos os irmãos e funcionários, mas ele criou essa indústria, criou essa loja e ele é um exemplo para a gente. Para quem tem um sonho que nem o senhor, tem um sonho, o que o senhor fala para essa pessoa? Tem que estudar. Você quer tocar, né? Tem que estudar. Sem estudo não se consegue nada. A música é divertimento, olha. Música é divertimento em todo lugar. Sei que é um divertimento e um divertimento grande. Maior de todos. ati-o nós. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto